Gente, aumentou o número de multas no trânsito de Rio Preto, hein? Para os especialistas, isso pode estar relacionado ao fim das restrições mais rigorosas da pandemia. As pessoas estavam impedidas de ir e vir, de andar pra lá e pra cá, comércio fechado, então muita gente não usou nem carro. Agora que tá todo mundo voltando a circular, é óbvio que o trânsito faria com que as infrações aumentassem. De acordo com a polícia, a falta do uso de cinto de segurança está no topo das infrações. Com o fim das restrições mais rigorosas, é possível notar um tráfego mais intenso de veículos nas vias de Rio Preto. Durante a pandemia, houve a suspensão do funcionamento dos radares móveis, mas já em setembro, tudo voltou ao normal. Apesar da pandemia estar aí, se tudo der certo, está finalizando, mas a gente já tá percebendo que as pessoas estão voltando à sua rotina normal. A gente pode até perceber que no último dia 20 de setembro já retornaram as aulas, então o trânsito começou novamente a ter aquela movimentação que tinha até antes da pandemia. As infrações de trânsito também aumentaram significativamente quando comparada aos meses de agosto e setembro, como por exemplo, a falta do uso do cinto de segurança, que saltou de 56 infrações para 888. Sempre o uso do aparelho celular e falta do uso do cinto de segurança. O certo seria o contrário, a pessoa não usar o aparelho e usar o cinto de segurança. Mas aí, essas duas infrações sempre são as que mais dispõem. E seguindo essa sequência, outras infrações que a gente tem percebido, a pessoa passar pelo sinal vermelho. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, em março, com as restrições, a quantidade de multas aplicadas em Rio Preto superou as 10 mil infrações. Em setembro, as autuações subiram mais de 15 mil, uma alta de quase 50%. A gente pede para o motorista ser mais atento, mais cauteloso no trânsito, diminuir a velocidade. Que um dos índices que mais tem acidente na nossa cidade é a questão da alta velocidade. Então a gente pede para o motorista que os equipamentos de fiscalização, eles só autuam a partir do momento que você rompe aquela barreira de velocidade máxima permitida para o local. Pois é, isso é uma verdade. Se você está dentro da lei, se a via permite você andar a 60 quilômetros e você está a 60 quilômetros, você não vai ser autuado. Se a lei determina que você é obrigado a utilizar o cinto de segurança assim que você entra no teu veículo, se você estiver com o cinto de segurança, a polícia não vai te autuar. Se você não estiver com o cinto de segurança, você vai ser multado. Então não dá para a gente reclamar, tem radar aqui, a polícia me multou. Ué, se você não está seguindo a lei, vai ser autuado. O redutor de velocidade está aí para tentar evitar acidente, para que a pessoa não cometa excessos. E quem cometer excessos vai pagar com dinheiro, vai doer no bolso.